Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com mais um guia de Oxygen Not Included né porque tá precisando né muita gente nova chegando no canal que não entende porque eu faço coisas de uma determinada maneira e porque essas coisas funcionam a principal delas é as prioridades né tem muita gente que não tá entendendo porque que eu coloco sub-9 nas coisas e porque que mesmo assim as coisas são feitas da maneira como tem que ser feita às vezes duplicante atrasa fazer alguma coisa mas provavelmente que ele tá no horário dele de descanso que ele foi dormir e tal mas é porque tem duas divisões de prioridades no jogo tá a primeira delas é o que é a prioridade dos duplicantes que esse painel L aqui ó esse painel L aqui tá L porque a tecla L tá que abre ele ele que define as tarefas básicas do duplicante então isso aqui é o que é o que rege o que o duplicante vai realmente fazer primeiro tá então aqui todos os meus duplicantes atuais eles estão com o que eles estão com a prioridade neutra né Ou seja tudo tá no mesmo patamar de igualdade em termos de prioridade e temos a outra prioridade que é a prioridade de estruturas que é o P que essa prioridade é que o jogo mesmo já explica para vocês ó duplicante irão primeiro escolher que tipo de tarefa realizar baseado nas tarefas de duplicante tá vendo a prioridade duplicante eles então escolherão tarefas individuais dentro daquele tipo usando os as propriedades de estrutura defina por esta ferramenta que é o que que a era sub prioridade que eles mudaram o nome né era sub prioridade mudaram para prioridade estrutura não sei quando sei que mudaram e eu fiquei sabendo agora só quando eu fui gravar esse mini guia aqui para vocês então o que acontece independente da sub prioridade que eu coloque na das estruturas né ou seja da prioridade de estrutura que eu coloque o jogo sempre vai buscar primeiro o que eu coloquei na sua prioridade do duplicante então quando eu por exemplo chego até aqui nas minhas prioridades né e falo aqui por exemplo por Samuel que ele vai escavar que eu falo para ele aqui ó sua prioridade é altíssima escavar significa que ele vai escavar independente da sub prioridade da estrutura tivesse é tarefas de escavação para fazer mesmo que seja sub prioridade um ele vai fazer a um tá pode ter sub 9 pela base inteira ele vai fazer a um vou me exemplificar para vocês vamos lá vamos lá deixa eu primeiro pegar e trazer todos os duplicantes para cá aí eu contra o que é um é um comando de debug tal contra o que ele traz tudo os duplicantes e as criaturas também se elas tiverem próximas elas vem tá mas não veio ao caso então vamos supor aqui ó seguinte ó minha prioridade está atualmente zerada certo todo mundo com prioridades neutras tá e eu falo assim para os meus duplicantes ó todo mundo escava aqui né aí caramba esqueci de tirar pegar aqui ó peraí que era para ter tirado dessa forma então digamos aqui que eu mandei todos os duplicantes escavarem isso aqui certo a sub prioridade padrão do jogo é 5 tá não tem como você mudar isso aqui a não ser por mod né a a inicial né ou então você faz uma uma construção já deixa ela gravada já prioridade aí ela fica do contrário sempre vai ser a 5 a partir do momento que eu mandei todos os duplicantes fazerem essa tarefa aqui não tem mais nenhuma outra tarefa para ser feita correto eles todos já pegaram essa tarefa para ser feita tá vendo a todos ali estão com a prioridade 5 né prioridade sub prioridade 5 na verdade na prioridade duplicante de escavação porque eles estão respeitando aqui ó o painel de duplicantes ou seja como tudo tá neutro a primeira que aparecer no caminho irá para ser feita certo e se eu por exemplo pegar aqui e falar para eles assim eu quero que vocês construam blocos adiabáticos aqui que demora um pouco mais para construir desse lado aqui eles vão mudar tarefa eles não vão mudar tá ele não vou mudar para eles vão fazer essa tarefa e eles vão continuar fazendo essa tarefa aqui por uma questão de proximidade tá só por causa disso eles vão continuar fazer tarefa porque tá mais perto só que se eu pegar um desses duplicantes aqui por exemplo Tiago que tá indo lá para para escavar e eu mandar ele voltar para cá repare o que vai acontecer na tarefa dele de cavar e o que vai acontecer com a tarefa de suprir construção repare só vou deixar ele marcado aqui e vou mandar ele para lá olha só sumiu a tarefa de cavar lá foi para baixo e agora virou suprir construção porque é a primeira da lista vamos mandar eles parar de escavar aqui certo então o que acontece por uma questão de proximidade tá o jogo fala assim para o duplicante ó você vai fazer essa tarefa de construir construção porque ela tá mais próxima de você e o que que aconteceria por exemplo certo se eu falar agora todo mundo vai vir construir falar todo mundo vai vir construir aqui porque porque a tarefa de cavar vai sumir daqui ó tá lá todo mundo vai suprir construção e vai escavar vai construir os blocos adiabáticos certo porque porque essa tarefa que eu tinha tirado ela do caminho então ela ficou agora com a sub 5 então todos eles estão na sub 5 e o que acontece eu mudar isso aqui para sub 6 7 8 9 tanto faz eles vão parar tudo aqui certo vão fazer a entrega primeiro e já vão voltar lá para escavar certo e eles só vão voltar aqui agora para construir esse aqui já foi construir ali agora porque ele já tinha entregue né o material agora ele vai escavar lá também eles só vão parar de escavar aqui e vou ir para o sub 5 se eu aumentar essa sub aqui ó e para 7 que é uma cima do 6 né claro né então a lá 7 eles vão terminar a escavação que a tarefa que eles estão fazendo agora esse aqui ele já tá com a tarefa pegue então ele não vai trocar certo e agora eles vão para lá e vão fazer a tarefa de construção então vamos pegar por exemplo aqui o Thiago e eu vou mudar essa sub aqui para sub 1 certo e vou mudar isso aqui para sub uma sub 9 certo então aqui nós temos uma sub 1 ou seja a última coisa na lista dos duplicantes de tudo que seria feito na base e aqui a sub 9 que é o que vai reger o que os duplicantes vão fazer primeiro dentro da subs e eu vou pegar o Thiago aqui vou falar para o Thiago assim Thiago agora a sua prioridade de duplicante é cavar vou falar para ele é cavar então aqui ó escavar Thiago muito alto pode ser alta muito alta tanto faz sendo uma cima tá já já tá valendo e vou colocar aqui para ele o que que ele vai fazer ele vai respeitar a sub ou ele vai respeitar a prioridade de duplicante ele vai respeitar a prioridade de duplicante então é por este motivo que não faz diferença eu colocar sub 9 porque que eu coloco sub 9 é para que a tarefa seja feita primeiro pelos duplicantes que são responsáveis por fazer aquela tarefa tá então quando eu coloco sub 9 em escavação eu quero que os meus os meus escavadores vão naquele local para fazer aquela escavação naquele momento então todas as outras sub prioridades que estiverem abaixo de 9 eles vão fazer depois não quer dizer que eles não vão fazer eles vão fazer depois tá e para que que serve então essa sua prioridade Marcelo serve exatamente para isso para você escolher o que você quer que seja feito primeiro pela sua é prioridade de duplicante então se eu pegar aqui esse duplicante aqui falar para ele assim ó ó essa aqui é a 9 essa essa aqui é as 8 né 8 essa aqui é 7 essa aqui é a 6 e o que sobrar você faz depois ele vai fazer exatamente esse caminho tá ele vai na 9 depois ele vai voltar vai na 8 entrou no horário de descanso aqui peraí deixa eu só tirar aqui é trabalho meu trabalho até o final vou voltar para cá aí então que que vai acontecer ele vai fazer a 9 depois ele vai fazer acelerar o jogo aqui depois ele vai fazer a a 8 depois a 7 pode ver que ele não tá nem aí para subir 9 lá ele tá nem aí ele tá concentrado na tarefa dele de duplicante na prioridade dele de duplicante então galera é por este motivo que eu coloco sub 9 em diversos locais principalmente quando é construção escavação porque porque os meus duplicantes específicos que estão na cozinha que estão na pecuária que que estão fazendo as outras tarefas que ele já tem a prioridade de duplicante setada para eles fazerem tá eles vão fazer aquilo primeiro isso inclui a prioridade de duplicante de suprir a de armazenar certo pecuária agricultor então operar principalmente né operar principalmente tá então é por este motivo que vocês veem sub 9 na mesma aí toda vez eu tenho que ouvir o mesmo comentário Ah mas você tá colocando 9 em tudo por isso que os duplicantes não gente eles não estão fazendo é porque o duplicante que está responsável por fazer aquela tarefa ou ele está dormindo ou ele está no horário dele de descanso tá beleza Marcelo entendi essa parte mas e por que que nas suas bases então duplicantes como por exemplo da pecuária o duplicante responsável pela agricultura até mesmo cozinheiro por diversas vezes eu vejo ele na sua base fazendo entrega é construindo escavando é porque a tarefa específica dele a tarefa dele de prioridade de fazer um duplicante não tem disponível tá não tem nenhuma para ser feita por isso que ele está fazendo outras tarefas porque porque eu nas minhas bases isso eu tá eu Marcelo eu não proíbo duplicantes de fazerem trabalhos tá todos os duplicantes mesmo que eu deixe geralmente eu não mexo muito no painel para diminuir tá geralmente eu só aumento uma prioridade mas dificilmente você vai ver nas minhas minhas bases eu proibir o duplicante de fazer alguma coisa não sei é claro a área da pesquisa né porque no começo eu proíbo todo mundo de pesquisar porque é melhor um pesquisador só muito bom no início que acelera muito sua pesquisa certo mas do mid game ele para frente também não importa mais porque é só o duplicante específico que vai estar fazendo a pesquisa né então por isso que geralmente eu desativa pesquisa para todos os duplicantes deixo só o duplicante responsável pela pesquisa e para os outros não chegar perto e não ficar atrapalhando mas do mid game para frente você pode liberar o duplicante de novo para fazer pesquisa não vai ter até mesmo porque depois vai ter tarefas que o duplicante você tá com a pesquisa liberada também né como por exemplo análise de de sementes essas coisas certo e mas e aí Marcelo e a sub-10 por que que rola tanto a sub-10 na sua base porque a sub-10 galera é o botão direito do reward é quando você quer que uma tarefa seja feita imediatamente de repente independente de quem seja da distância que esteja o duplicante vai parar tudo que ele tiver fazendo e ele vai vir aplicar essa sub-10 certo ele vai vir fazer esse trabalho tá eu não sei quando mudou certo mas eu sei que agora mudou eu tenho certeza disso que mudou tá agora é o seguinte se eu proibir o duplicante por exemplo de construir e eu colocar sub-10 aqui o que que vai acontecer nada eles só vão continuar entrega para construir tá porque eu não parei ali ó a tarefa de suprir então se eu parar também a tarefa de suprir eles já não vão quer dizer que eles vão fazer que eles vão escavar né tá vendo porque que duplicantes que estão com outra tarefa na minha base vão fazer a coisa porque mesmo que eu coloque atualmente aqui tem sub-10 aqui para ser feita digamos que era uma tarefa de prioridade alta tá mas eles estão proibidos de fazer agora eles não fazem mais antigamente não era assim tá porque antigamente eles ignoravam e ele só não fazia um caso por exemplo fosse um duplicante que não pode escavar um duplicante que não pode construir certo então era esse o motivo mas agora não sei desde quanto tá não me pergunta que eu também não sei responder mas agora eles estão respeitando a escolha aqui só que por exemplo aqui agora meus duplicantes eles podem construir agora vou colocar aqui ó muito alto eles vão construir opa pera aí muito alto eles voltam a construir só que eles vão construir sem entrega não porque precisa fazer a entrega e a tarefa de entrega essa tarefa aí é considerado uma tarefa de construir ou é considerado uma tarefa de entrega então vocês vão ver agora o que vai acontecer tá pegando rocha igne ali ó ó pegou rocha igne e que que ele vai fazer ó tá entregando era para ele entregar não era para entregar mas isto é uma tarefa deixa eu botar aqui para vocês verem aqui ó a tarefa que está aqui ó é uma tarefa de suprir para construir tá então ela está dentro do escopo o papel aí ela está dentro do escopo da da prioridade duplicante aqui ó de de construção a lá temos cavar para construir e temos suprir para construir e na escavação Marcelo também funciona vamos ver então vamos lá eu vou proibir os meus duplicantes aqui agora de escavar aqui ó escavar desativado eles não escavam mais e vamos colocar eles para construir aqui ó dentro dessa área aqui o que que vai acontecer vamos acelerar para e olha lá estão fazendo as entregas e o que que eles estão fazendo eles estão escavando por quê porque é uma tarefa de construção tá isso aqui acaba te atrapalhando muito no jogo por exemplo se for uma estrutura aonde o duplicante é não consegue escavar por exemplo duplicante é um bloco de dureza 12 ou três que seja e o duplicante está com a prioridade alta dele escavar mas ele não consegue escavar por carinha do blog porque ele não tem o chapéuzinho de escavação então a tarefa de escavação sempre acaba sendo um problema na sub-10 por causa desse motivo às vezes o sub-10 fica apitando lá um tempão e você não sabe por quê né às vezes é por causa disso porque o duplicante não consegue escavar tem outras coisas também que geralmente eu acabo colocando sub-9 e eu acabo não tirando por exemplo portas né portas deixa eu colocar aqui para construir aqui portas geralmente portas vocês vão acabar vendo na minha base como sub-9 mas tanto faz porque a prioridade aqui eu acabo colocando alternar sempre muito alto nas minhas bases então a tarefa de alternar o duplicante que tiver mais próximo ele vai lá e vai executar essa tarefa e é uma tarefa geralmente alternar é feito uma vez só então se for uma coisa que precisa ser feita muito rápido ou se não for também tudo bem ela só vai ser feito uma vez só quer ver um outro exemplo que vocês vão ver na minha base também que eu vejo muita gente reclamar por exemplo aqui ó o a incubadora né a bendita da incubadora eu coloco a incubadora e opa não aí você só não quer pôr o fio aqui né eu coloco a incubadora na minha base e às vezes dependendo da situação eu deixo ela na sub-10 direto fica apitando o alerta amarelo direto por quê porque às vezes eu passo uma automação na incubadora que ela vai funcionar ali 10% do ciclo só e eu quero que o meu duplicante responsável pela pecuária ele vai lá e passa esse serviço mais rápido possível depois que que ele fizer esse serviço de de abraçar o ovo né com todo o respeito ele vai já era essa sub-10 vai ficar só apitando aqui mas tirando esse amarelo aqui em volta e o e o alerta amarelo escrito aqui não tá influenciando em nada o que que vai influenciar né o os duplicantes de fato se não tive seu alerta se tiver um alerta e e as tarefas não tiverem sendo feitas é a sub-alerta vermelho essa aqui sim é o problema tá essa aqui mesmo que o duplicante não estejam fazendo nada tá vendo ela dá mais 50 por cento de estresse então quando saiu a sub-10 no jogo era praticamente matou a o alerta vermelho tá o alerta vermelho tá no jogo hoje em dia acho que mais por um um capricho do desenvolvedores mesmo porque a única diferença do alerta vermelho em termos de trabalho para o alerta amarelo que é a sub-10 é o o sono tá os duplicantes eles vão dormir durante o alerta amarelo então se eu colocar aqui construções aqui para serem feitas eu tirar aqui e colocar construções para serem feitas aqui ó dessa forma eles vão fazer a construção certo e eu colocar aqui nas prioridades desculpa na rotina para que eles durmam certo que que eles vão fazer eles vão deitar e vão dormir certo quando eles vão acordar na sub-10 tá a diferença da sub-10 para o alerta vermelho é só essa tá que os duplicantes vão trabalhar durante o sono e o resto eles vão ignorar tudo tá já sub-10 né o alerta para o alerta amarelo eles dormem certo mas eles não respeitam intervalos ou seja eles deixam de comer eles deixam de ir no banheiro eles deixam de tomar banho por causa da sub-10 então quando eu coloco uma sub-10 na minha base é porque eu quero que aquilo seja feito naquele momento e eu não tô nem aí se o duplicante vai deixar de ir no banheiro se ele vai deixar de fazer alguma atividade que vai diminuir o estresse eu não tô nem aí geralmente as tarefas de construção eu quero que os duplicantes façam elas muito rápido as escavação não tem muito problema com elas não tá mas é mais a de de construção porque elas são subdivididas né então são três tarefas por exemplo de construção quando a gente tá falando de construir dentro do local onde se escavar que aqui nós estamos falando de uma tarefa de escavação uma tarefa de suprimento para para construir e uma tarefa de construção então são três tarefas num bloco só e isso acaba atrapalhando muito tá então são esses motivos de vocês verem ver verem várias sub-9 na minha base e porque eu uso tanto a sub-10 tá são esses os motivos não tem nada a ver com não saber trabalhar com as prioridades porque eu ainda vejo hoje em dia gente falando ah mas você tá colocando sub-9 tudo por isso que os duplicantes não não mano você não você que não entende como funciona as prioridades do jogo espero que agora você tenha entendido tenha ficado claro tá serve como guia também para os demais que eu sei que causa muito estranhece muita gente porque o por incrível que pareça é a parte de prioridades do ano a parte de trabalho de tarefas é uma das melhores jogos de gerenciamento que eu conheço tá nos outros jogos geralmente você vai definir uma a prioridade aqui direto aqui para o personagem seja qual for certo e não vai ter subdivisão disso então a sub ela ajuda nisso tá então por exemplo no reward tem mod para isso que dividir melhor as prioridades né aqui não aqui você já desde o começo do jogo você consegue dividir as suas tarefas através das prioridades do duplicante como por exemplo cavar e aonde você quer cavar primeiro com a sub prioridades construir mesma coisa aonde você quer construir primeiro com a sub prioridades então as prioridades de duplicantes é para definir o que o duplicante vai fazer primeiro certo e a sub prioridades que são no painel P aqui são para definir o que o duplicante vai fazer primeiro baseado na prioridade duplicante certo espero que tenha ficado claro espero que vocês tenham gostado aí né foi bem rápido foi foi a espero que tenha sido claro né Espero que agora pare né que essa enxurrada de você fica colocando prioridade alta mano não não é isso tá espero que agora tenha entendido certo tudo certo agradecer a todos se você curtiu desse seu like manda aí para seu amigo que não sabe mexer com prioridades no jogo a gente se vê no próximo dia valeu falou E aí